5,4,3,2,1 5,4,3,2,1 5,4,3,2,1 5,4,3,2,1 5,4,3,2,1 5,4,3,2,1 5,4,3,2,1 O que é isso? Eu dou um jeito. Ergam os heróis. Vamos ativar. É assim que volta a casa. Acho melhor vocês não se meterem. Eu sabia que você era capaz. Obrigada. Vou prosseguir. Sim. A barreira não vai aguentar. Novinha foi. Atenção para a barreira. Compreendida. O herva. Sobre ataque. Ei, eu trabalhei. Estou ligando sobrecarregado. Sim, eu ando no carro. Ativando a barreira. Parece que tivemos um pequeno contrato. Você é lobby. Venha um pra cá. Ei, parado. Oi. Pode pranervar, noob. Não. Briamente calculados. Descortando a casa. Descortando de reforma. Ei. Eu cuido de você. Abra um fogo. Abra um fogo. Estou em cima. Você logo se sentirá melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.